Eu reconheço as maravilhas que fizeste Para mim que sou um pobre pecador Misericordioso és também eu sei E na angústia és o meu consolador Ó quantos livramentos deste me sei Usaste anjos fortes para me guardarem Agora eu sei, eu nunca estive sozinho Em nosso meio eu sinto que Jesus está Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Tu és meu Deus, meu Redentor, meu Salvador Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Tu és o Deus maravilhoso de amor Em minha vida me guardaste dos perigos Deste-me forças bastante para vencer Oh meu Senhor, tu és o verdadeiro amigo Sempre comigo, pronto a me proteger Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Tu és meu Deus, meu Redentor, meu Salvador Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço, meu Deus, meu Senhor, eu te agradeço Tu és o Deus maravilhoso de amor Eu te agradeço, meu Deus, meu Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço Tu és o Deus maravilhoso de amor O Deus maravilhoso de amor Tu és o Deus maravilhoso de amor Tu és o Deus maravilhoso és Salvador Eu te agradeço, oh meu Senhor